Música Faz uma dose É claro que eu tô afim A mente nunca tem fim E crer que a gente é assim Agora fica comigo E vê se não desculpa de mim Vê se ao menos engole Mas não me mastigue assim Não me mastigue assim Antes que a terra nos forra Sem gramas, sem temas Por que que a gente é assim? Faz uma dose É claro que eu tô afim A mente nunca tem fim Sempre por que que a gente é assim Você tem exatamente Três mil horas pra parar de me beijar Meu bem, você tem tudo Tudo pra me conquistar Você tem exatamente O segundo pra perder a minha barra Você tem a vida inteira, baby Pra me devorar Pra me devorar Três mil horas pra parar de me beijar Meu bem, você tem tudo Meu bem, você tem tudo Tudo pra me conquistar Você tem exatamente O segundo pra perder a minha barra Você tem a vida inteira, baby Pra me devorar Pra me devorar Pra me devorar Mais uma dose É claro que eu tô afim A mente nunca tem fim Por que que a gente é assim? 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 Por que que a gente é assim?